É agora, já vai começar! Ah, ai! Ah! E aí, galera, eu sou o Ked! Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra dar um recado muito rápido. Esse vídeo está incrível e eu já queria pedir o like de vocês nesse vídeo que vai me ajudar demais! E se você for novo no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder as próximas aventuras que está por vir! E convido você também a ser membro do canal e ganhar mimos incríveis! Ok? Agora fiquem com o vídeo, espero que gostem! Falou e fui! Meus pais que estão no céu, Senhor, se tiver alguma maneira de afastar-te este cálice de mim, então afarte, Senhor! Porque o meu coração está em profunda angústia e profunda tristeza em saber que eu serei crucificado ao chegar naquele lugar! Olha, pra ser bem sincero, eu vou morrer por todas essas pessoas e o que é que eles fazem, Deus? Eles me crucificam simplesmente por eu tentar salvar a eles! Eu faço milagres, eu fiz tudo, a humildade vive dentro de mim e eu tento cada dia mais, Senhor, amar o meu próximo, entendeu? E exigir os teus mandamentos! Se tiver como afastar este cálice de mim, então afaste, Senhor! Pois o meu coração está em profunda tristeza! Mas se não tiver como, então seja feita a sua vontade, Senhor! Seja feita a tua vontade e não a minha! Ai, meu Deus! Ai, eu não sei o que fazer! Eu tô chorando e tô em profunda tristeza! Ai, meu Deus! O que foi isso? O que barulho foi esse? Ai, Jesus Cristo! Ai, meu Deus! Quer dizer, eu sou Jesus Cristo! Ai, eu! Onde? 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 O que barulho foi esse? Ok, não deve ser nada! O que é aquilo? Meu Deus! Meu... Calma! O que é aquilo? Jesus Cristo! Ok! Quer dizer, Jesus Cristo não! Eu! O que é? Tinha algum bicho ali atrás! Ai, ele passou ali! Sinto a presença de um maligno! Sinto a presença de algo horrível passando por aqui! Ai, ok! Irei rogar ao meu pai! Tá, agora eu vou sair! Ai, meu Deus! Meu coração está em profunda tristeza! Porque eu irei a Jerusalém! E todos eles irão me crucificar! Simplesmente por eu tentar salvar a todos! Não sei o que fazer! Senhor, responde a minha oração! Ai, meu Deus! Cadê o Pedro? Onde que o Pedro está? Pedro! Cadê você? Ai, meu... Quer dizer, Pedro, onde você está, Pedro? A paz e a serenidade está comigo! Gente, cadê o Pedro? Eu deixei o Pedro e o Matheus aqui me vigiando! Ai, não! Nossa, Pedro! Você está dormindo de novo! Pedro! Você não consegue me vigiar a um só momento! Eu pedi para você fazer um trabalho! Pedro, eu pedi... Eu pedi para você fazer um trabalho que era me vigiar enquanto eu orava! E você nem isso conseguiu fazer! Ai, Pedro! Você está dormindo de novo! Levanta! Olha, levanta que eu tenho uma missão muito importante! Cadê o Matheus? Ah, ele está... É, cheirando planta, flor, flale! Ah! Ai, meu Deus! Ele está ali! Matheus! 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 Oi! Oi! Ai! O que você está fazendo? Eu... Eu estava aqui só cheirando algumas flores! Ai, meu Deus! Sabe, cadê o Pedro? Ai, meu Deus! Cadê o Pedro? Eu já ia falar! Pedro! Pedro! Acorda! Pedro! Ok! Eu já ia dizer que, tipo assim... Eu ia dizer... Matheus, vem aqui! Eu ia dizer que, tipo assim... Apesar de todas as coisas que eu pedi para o Pedro fazer, ele ser muito desobediente... Mas o Pedro é um dos meus melhores de ser! Pedro, você está cochilando de novo! Eu ia procurar uma pedra aqui... Uma pedra... Para tacar na sua cara! Estou brincando! Eu ia procurar uma pedra, porque dessa pedra eu edificaria a minha igreja. Você, Pedro Pedra, você edificará a minha igreja e você será... Enfim, eu esqueci a palavra que eu ia dizer. É... Então... Eu estava ali, orando ao meu pai que está no céu e em secreto. Porque algo de muito... Bom... Pedro, você... O meu coração anda muito angustiado. Eu não... Eu... Eu ando com muito medo de fazer isso. Mas eu preciso contar para vocês. Porque o meu pai me disse para que eu contasse a todos vocês. Seguinte... Eu não queria fazer isso, mas... Eu prefiro seguir a vontade do meu pai... Do que seguir a minha própria vontade. Pedro, você está congelando! Escuta! É algo sério! Isso vai entrar para a Bíblia! Tá! Escuta, gente! Olha o seguinte... A gente estamos indo para Jerusalém. Mas primeiro a gente vai passar pela Judéia, pela Galiléia. Enfim, são tantas cidades. Mas iremos passar por alguma cidade e no final iremos chegar a Jerusalém. Pedro, está ouvindo? Tá! Vamos para Jerusalém. E lá, em Jerusalém, eles irão me crucificar. Irão... Quê? Exatamente, Pedro. Como assim? Não! Eles irão me crucificar e... A gente não vai deixar isso acontecer. Essa será... Pedro, deixa eu falar. Mas, enfim... Essa é a vontade do meu pai. E será feita para que aquele que está acima do trono seja glorificado, entendeu? Porque eu morrerei por todos vocês e salvarei todos os seres humanos. Eu irei para Jerusalém. Eu não vou deixar isso acontecer. Pedro, você vai deixar porque quando o Galo cantar três vezes, você vai me negar. O que, Matheus? O que você quer dizer com isso? Você quer realmente fazer isso? Não tem nenhuma outra alternativa ou algo do tipo? É a única, Matheus, que tem. O meu coração, ele anda bastante angustiado. E eu queria que não fosse, mas essa é a vontade do meu pai e eu prefiro seguir. Vamos para Jerusalém, que de lá eu serei crucificado. Não tem nada que a gente possa fazer para impedir? Pedro! Pedro, você... Toda jornada você só dormiu e você está espantado com a parte que eu disse que... Eu estava descansando meus olhos. Eu não vou deixar isso acontecer. A gente não vai deixar isso acontecer, né? Tá, vamos para a Galileia. Vem, gente. Vem. Me seguem, gente. Vamos, vamos caminhar. Finalmente chegamos à Judéia. Cadê o pessoal? Gente, vocês... A gente caminhou só dois dias e vocês já estão morrendo. Mestre, por favor, dá um descansinho para a gente. Não, gente. A gente não vai descansar, pois... Pedro, levanta! A gente não vai descansar, pois... Eu vim a essa cidade fazer o propósito do meu pai. Vem, me sigam. Olha, a gente já está quase chegando. Tem duas... Na verdade, tem três pessoas muito importantes. Gente, cadê vocês? Gente, pera. Beba um pouco de vinho aqui, para vocês recuperarem as forças de vocês. Pega. Pedro, pega. Pedro, você está dormindo no meio do deserto, no sol quente. Pega um pouco de pão. Esse vinho que vocês já beberam, ele é o meu sangue. E esse pão aqui é a minha carne. Sangue? É a minha carne. Gente, não é literal. Enfim, é o meu sangue. Essa é a minha carne. Eu sou o pão da vida. Aquele que vira até mim. Isso é literalmente seu sangue? Não... Sim, sim, sim. O que que... Não é, gente? Gente, é... Eu acabei de tomar sangue. Não é? Gente, é que, assim... Quem vir após mim, viverá para sempre. Quem beber o meu sangue e comer da minha carne, viverá para sempre. Ok, vamos para Jerusalém, vem. Venham, gente. Vocês estão muito lerdos. Ai, nossa. Vamos ver um pouco mais devagar. Ai, se eu soubesse que eu teria discípulos assim, desse jeito, gente, que não aguentam andar dois dias pela Galileia e já ficam desse jeito cansativos. Jesus. Ok. O que? Jesus. O que? Vem aqui, vem aqui. Não, a gente... O que foi? Olha aquilo ali. O que? O que? Gente, do céu... Pedro, você vai ficar deitado bem no chão e você não vai cumprir o propósito que eu designei vocês, se você ficar dormindo. Vem, me seguem, gente. Tá bem. Chegamos à Galileia. Ok. Nesse exato momento, o que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês. Tem três pessoas que... Eu não gostei dessa ideia de você ser morto. Não tem como a gente evitar isso? Não, não tem. Vai ser isso e pronto. Tá. Seguinte. Nessa cidade, iremos encontrar três pessoas. Duas nós iremos curar essas pessoas e outra será um de nossos discípulos, tá bem? Vem, me sigam. Como você sabe disso? O meu pai que está no céu me disse. Vem, gente. Eu sinto que ele está aqui. Ele está aqui em algum lugar. Ah, ele está aqui. Ele está aqui há muito tempo. Só esperando por um milagre. Mestre. Oi. O que ele fez? Alguém da família dele pecou? Ele pecou para ele nascer assim? Na verdade, nem ele e nem a família dele pecou para que ele nascesse cego assim. Ele nasceu assim para que ele cumprisse o propósito do meu pai, a qual me enviou. Qual seria o teu propósito? Salvar a vida desse pobre homem. Que eu farei o milagre. E ele logo, logo voltará a enxergar. Como você consegue fazer essas coisas? Olha, escutem bem o que eu vou dizer, Pedro e Mateus. Vocês podem fazer exatamente o que eu faço. Vocês podem curar cegos. Vocês podem fazer grandes milagres e mudar a vida de muitas pessoas. A única coisa que vocês precisam fazer é acreditar. Se vocês acreditarem, vocês podem fazer coisas grandiosas. Mais do que as que eu faço aqui na presença de vocês. Pobre homem. Ele nasceu desse jeito e ele está esperando por um milagre. Tanto tempo ele está aqui. Escuta. Prestem atenção. Se vocês acreditarem do fundo do coração, vocês podem fazer coisas grandiosas. As maiores do que as que eu faço. Senhor Deus e meu pai, cure este cego em meu nome. Ai, deu certo. Ai, deu certo. Tá bem. Ai, ele está enxergando. Que bom. Que coisa maravilhosa. Tchau. De nada. Não se preocupe. Ai. Pera. Pera. Você curou aquele cego. Como você fez isso? Calou. Não, calma. Vai embora, mestre. Ele pode te denunciar para os guardas. Não, não. Calma, calma, gente. Calma. Eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Não, não. Eu... Como você me conhece? Eu estava esperando por você. Por você chegar. Gente, confiem nele. Ele, 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 ele não vai me fazer mal algum. Não se preocupem. Sim, sim, eu não vou fazer mal. Eu ouvi falar de um cara que estava curando as pessoas e que era supostamente filho de Deus. E eu estava aqui esperando curar ele para eu começar, sei lá, a te seguir. Confia nele. Não confia nele. Gente. Tem cara de ser enganador. Ele não é confiável. Gente, calma. Qual é o teu nome? Ele não é confiável. Qual é o seu nome? Meu nome é Judas. E, gente, podemos ir? Tá. Pode. Ok. Vai. Por que Jesus é branco? Ele não é branco. Ele é pardo, entendeu? É porque é assim. Eu não sei como que foi que aconteceu na história, então eu botei uma vibe meio mediana, entendeu? Ele não é tão escuro, mas também não é tão branco. Gente, vocês querem me cancelar. Ele estava no botnet africano. Botnet africano. Eu sei, mas todo mundo sabe que ele é escuro. De uma época para cá. As crianças que estão vendo esse vídeo não sabem. Tá. Quer que eu te mande para o inferno? Estou brincando. Estou brincando, gente. Tá. Vamos lá. Ok. Ok. Vai. 3, 2, esse é o exato momento que eu vou estar fazendo a oração. Tu evita esperar interagir uns 2 minutos e aí tu entra na cena. Ele nunca começa no 3, 2, 1. Calma. É só para frisar. 2, 1. Oh, Senhor. Que está no céu. Calma, gente. Pera aí. Calma, calma, calma. Estou tentando incorporar o pessoal. Ai, eu tenho que botar o pão, gente. Não pode faltar. Pera, gente. Tem um momento sério sem que ficar sério, senão tu vai ser cancelado. É verdade. Por que eu vou ser cancelado, gente? Esse é meu humor. Vai dizer que estão brincando com o nome de Jesus para fazer humor e comédia. Não. W-I-N-E. Ok, gente. Eu estou desistindo do vinho. Por que você não está com o seu skin? Eu mudei agora enquanto você pegar o item. Tá, vai lá, Judas. O Judas entregando o vinho para Jesus. Cuidado com o veneno. Eu aposto que deve ter veneno no vinho. Porque eu estou em profunda angústia e não sei, Deus, como me sentir sobre relação a isso. Mas a fim de tudo seja feito o vosso propósito. Esqueci a palavra, gente. Não é seu propósito. É sua vontade. É sua vontade? É sua vontade.